Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Estou eu aqui mais uma vez para fazer mais uma resenha de mais um produtinho para vocês. Esse é o resultado, galera, da hidratação com óleo de rícino e óleo de amêndoas que eu fiz ontem. Meu cabelo está sem creme, está só com hidratação, ok, galera? Para os que interessarem. E ao vídeo de hoje, nós vamos falar aqui, galera, sobre esse carinha aqui, ó, Cachos de Cinema da Novex. Ok, galera? Gostaram? Então curte, deixa o joinha e se inscreve no canal, tá bom, galera? Vamos ver o que o produtinho diz? Vamos lá. Novex, Cachos de Cinema, creme de pentear condicionante. Você é estrela, estrelando seis puríssimos óleos e manteiga de karité. Maravilha, manteiga de karité. Você acha que cachos soltos, cheios de brilho e movimento é coisa de ficção? Cheia de drama. Então, olha a promessa aqui. Cachos soltos e cheios de brilho com movimento, galera. Com movimento. Essa é a promessa, tá? Cachos de cinema com brilho solto e com movimento. Promessa do creminho. Então, vamos lá aos puríssimos óleos. Quem são esses puríssimos óleos? Óleo de argã, óleo de coco, óleo de linhaça, óleo de girassol e óleo de óleo de abacate e óleo de oliva. Além, é claro, da manteiga de karité, que é uma maravilha para os nossos cabelos, ok, galera? Vamos lá, então, o modo de usar. Pode lavar o cabelo com o shampoo, seque os filhos com uma toalha e aplique pequenas quantidades, pequenas quantidades do produto. Mexa a mexa no comprimento e pontas. Dois, desembaraça delicadamente com o auxílio de um pente e dentes largos. Três, modela usando a sua técnica de finalização preferida, ok, galera? Então, a promessa do produtinho é? Cachos brilhantes com movimentos e brilho, ok? Então, vamos ver se ele vai cumprir a promessa? Me aguarde que eu já volto para preparar o cabelo, para nós começarmos a aplicação do produtinho, ok, galera? Verifique o produtinho, ó. Maravilha da Nolex. Me aguarde, já volto. Vamos falar, então, mais um pouquinho aqui, galera, sobre, já vamos falar sobre os sensoriais, sobre como é o produtinho, né, o cheirinho. O cheirinho dele é um cheirinho bom. Me lembra alguma coisa de frutas. Para mim, alguma coisa de frutas. O creminho, galera, ó, já usei bastante, posso falar com propriedade, com informações, tá? Consistência do creminho, ó. Ó a consistência do creminho. Vou colocar de pertinho para vocês verem, ó. Consistência do creminho, tá bom, galera? Olha, para vocês verem melhor. Então, galerinha, eu vou preparar o cabelo e volto para a gente fazer a aplicação, ok? Aguarda só um momento, por favor. Ok, galera, cabelinho já preparado para a aplicação do produtinho. Então, vamos lá aplicar o produtinho. Então, é o que eu vou fazer, galera. Eu vou pegar e colocar um pouco aqui nessa... Nessa tampa aí, ó. A consistência dele, galera, ele é bem duro. Ó. Vou colocar uma quantidade que eu sei que dá para o meu cabelo. Depois eu, se eu precisar, eu vou pegar mais... Ó, eu peguei essa quantidade, mais ou menos, galera. Olha, não é tão duro. Também não é tão molengo. Consistência boa, né, velhão? Então, vamos lá, então, começar aplicando o produtinho. O produtinho vou aplicar puro, tá sem nada, porque o bichinho é bem denso, né? Vamos ver... Qual é... A desse creme, né? Vamos ver qual é a parada desse creminho aqui. O que é que esse creminho vai fazer aqui nesse cabelo? Diz que vai deixar uns cachos de cinema, né, minha linda? Vamos ver, né? Se vai ser de cinema, minha amor. Ai, meu Deus do céu. Bem que eu queria que ficasse cacho de cinema. Mas não sei se vai, né? Oi, como é que é? Bem que eu queria, mas... Não sei se eu vou conseguir não ter caixa de cinema, não. Mas... A gente vai testando até achar o produtinho ideal para o nosso cabelo. Vamos testando até achar. Vamos testando até achar. dar uma olhada lá para vocês ver como que ficou o meu cabelo. Estava bem ressecadão ele. Hoje eu mostrei no vídeo para vocês aí no começo desse vídeo aqui. O day after da máscara. Porque eu estava muito tarde. Eu nem finalizei ontem. Já estava dando seis horas. Aí eu peguei e falei, nem vou finalizar. Porque não vai demorar para secar. Vou deixar para amanhã. Então, hoje eu somente... Já estava lavadinho, né? E gratado de ontem. Eu só passei o creme. Olha aí, galera. O cacho de cinema. E aí, o que vocês estão achando? Peraí, deixa eu pegar para vocês verem direitinho. Estão achando o cacho de cinema, galera? Olha, galera do céu! O bichinho promete e cumpre, será? Vamos ver no day after, né? Como é que vai ser esses cachos. Aqui eu já vi que ficou... Bom, não vou nem falar muito. Eu não gosto de antecipar muito. Vamos deixar para a gente ver, né? Vamos aplicar. E vamos ver como é que vai comportar depois, né? Porque não podemos nos precipitar. Então, galerinha, já sabe o procedimento, né? Passou o cabelo úmido. Desembaraçou. Olha aí, galera. Vou passar aqui para vocês verem. Olha. Olha aí. Não sei se vocês conseguem visualizar. Olha aí os cachinhos. Olha aí, galera. Está vendo? Já vi que deixou o cabelo bem molinho, galera. Tem o efeito do desmaio aí que muita gente gosta, né? Eu também gosto, para falar a verdade. Todo mundo, acho que todas nós gostamos, né? Difícil é que não goste. É que tem gente que gosta mais de volumão, né? Volumão eu até gosto, mas na medida. Coisa muito exagerada no curto. Aí, galera, eu vou direitinho, ó. Começa a fazer sua fitagem, tá? Começa a fazer sua fitagenzinha. Vou fazer aqui a fitagenzinha para vocês, para a gente ver como ele vai ficar, tá, galera? Rapidamente, para... Vocês sabem como é que é esses vídeos, né? Só para mostrar mesmo como é que o produto age, né? Fazer uma fitagenzinha aqui, galera. Ó. Simples. Só para a gente testar o creme, tá? Então, mostrar para vocês o efeito do creme. Passar mais um pouquinho nessa beiradinha aqui, no começo, porque também, ó. Ó, galera, tem que cuidar com as pontas, tá? Cuida com as pontas, que senão, às vezes, as pontas não pegam. Fica toda ressecada. Ó. Aí, fitagenzinhas simples, ó. Ok, galera? Fazer assim para separar os cachinhos, para não ficar grudado. E puxa para baixo. Aí, vamos lá. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho aqui. Entra no quarto. Fecha a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos. Sinta a presença. De Deus, Ele conhece tudo E sabe O remédio Para curar toda ferida Jesus Tua presença É o que eu mais quero Jesus Tua presença É o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Eta Que presença é essa? Presença que mexe Confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma E a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro Perca amigo Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença Oh Não se detenha Se as lágrimas rolarem E as batidas do teu coração acelerarem É Ele mexendo No secreto da gente Um lugar que ninguém conhece mais Ele viu E Ele sabe E curar Ele viu E sabe O remédio Para curar toda ferida Jesus Aí galera Eu mesmo já cantei uma musiquinha aí Para vocês Se distraírem E olha os cachos de cinema Galera Gostaram? Então deixe seu like Se inscreve no canal Tá? E me aguarde Que agora eu vou fazer a cabeça toda E depois eu volto Para mostrar para vocês Como é que ficou os cachos de cinema Beijo Até mais Fui Tchau Tchau Me aguardem Olá meus amores Voltei para mostrar para vocês Metade do cabelo Com cachos de cinema E a outra metade Com cachos naturais Com cabelo natural Sem nada Aqui só tem água Não tem nada aqui não E esse ladinho aqui Galerinha Com os cachinhos do cinema Olha 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 Galera Com os cachinhos do cinema E aí galera Estão gostando? Dos cachinhos do cinema? Daqui a pouco eu vou voltar Galera É Mostrando todo Da cabeça para vocês Tá bom? Por enquanto É isso daí Ok galera Me aguarde Até mais Tá bom? Tá bom? Tchau Tchau Então, meus amores, ó. Ó, acabei de passar todo o creme no meu cabelinho, tá? Passei todo o creminho. Ele não... Na minha opinião, ele não fica branco, não, galera. Ele chupa bem o produto. Ele deixa o cabelo bem macio. Ele deixa o cabelo bem caracoladinho. Como vocês podem ver, ó. O cabelo tá bem caracolado. O cabelo tá bem definido. Na minha opinião, eu gostei, tá? Eu compraria de novo. Eu gostei muito dele. Tem um boato aí que o pessoal fala. Que os cremes da Novex deixam o cabelo cheirando o óleo de soja. Ó, fritura, né? Pastel e tal. Então, galera. Na minha opinião, eu já usei o frasco todo. Ó, pra vocês verem. Já usei quase todo o frasco todo. E, na minha opinião, ele não deixa cheirando o óleo, não. Eu não senti nada disso, não. Na verdade, teve um dia que, porque falaram, eu fiquei analisando, né? Aí o creme, depois dos quatro, cinco, seis... Depois dos quatro... Depois, lá pelos quatro... Lá pelos cinco, day after. Se você não lava seu cabelo, começa a sentir um cheirinho mesmo, assim, de óleo, assim. De óleo de soja, como eles dizem, né? Mas muito suave. Nada que vem incomodar. Mas também já tá ali na hora de você lavar teu cabelo, né? Então... Mas os primeiros três, quatro dias, não senti nada. Só se ficar muito tempo sem lavar o cabelo, tá, galera? E eu gosto dele, recomendo, ó. Já usei quase tudo e vou comprar outro. Então, galera, o que eu vou dizer pra vocês... É que eu gostei desse creme, indico. E o day after, eu venho falar pra vocês... Outra hora, mais tarde, amanhã. O day after é só amanhã, né? Então, amanhã eu volto pra mostrar como é que ficou o day after. Tá bom, galera? Um abraço pra vocês. Fui. Até mais, né? Aguarde que eu vou voltar com o day after. Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Aqui estou eu, então, conforme combinado, para mostrar o day after do meu cabelo, finalizado com este creminho aqui, ó, da Cachos de Cinema, da Novex, com seis puríssimos olhos. Óleo de argã, óleo de coco, óleo de linhaça, óleo de girassol, óleo de abacate, óleo de oliva e ainda tem manteiga de carité. Então, galera, vamos às minhas considerações finais do que se refere ao creminho. Bom, galera, eu já uso esse creme faz algum tempo já, já faz algum tempo que eu... É o meu primeiro pote, mas eu já usei várias vezes ele, e todas as vezes que eu usei eu gostei, tá? Pra mim ele tá aprovadíssimo. Então, eu vou mostrar pra vocês como ficou meu cabelo, ó. Quero que vocês verifiquem como que ficou. Ficou com o cacho, se não ficou com o cacho, se definiu, ó, verifique se definiu, ó, uma definição boa, né, galera, ó. É que eu não gosto de causar volume, tá, galera? Mas se vocês quiserem volume, é só vocês agitar por baixo, né, mexer, passar um olhinho assim, ó, antes que ele tá a mão bem, pegar o olhinho e fazer assim, ó, vocês vão ver que ele vai ficar muito mais bonito. Aqui tá sem nada, porque o creme já tem seis puriços nos olhos, né? Então, nem precisa, porque o cabelo já fica, ó, com balanço, o cabelo fica bem macio, ó, como vocês podem ver, macio ao toque. Se fica pegando óleo no cabelo, galera, fica pegando, mas muito pouco, nada que vem incomodar, tá? Vou mostrar atrás pra vocês, a nuca eu não mexi bem, não arrumei, né, mas vou mostrar pra vocês ver como que ficou atrás. Ó, espero que vocês estejam conseguindo ver como ficou atrás, né, na nuca eu não mexi muito bem ainda no cabelo, mas pra vocês verem a definição, né, o balanço, como que ficou o cabelo, pra vocês terem uma ideia, né, vocês que ainda não usaram, não conhecem, meu cabelo não tá cheirando óleo de soja, galera, tá super macio, ó, adorei. Por mim, ele está aprovado, recomendo pra vocês, tá? Conforme vai passando os dias, o cabelo vai ficando muito mais bonito, tá? Então, é isso aí que eu tinha pra falar pra vocês, tá aprovado o Cacho de Cinema da Novex, ok, galera? Quem gostou, deixa o like, um abraço, um beijo e até mais. Fui, galera! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintal